Fala galera do canal da Classe de Carros, se liga no Volkswagen que está entrando agora em nossa loja, um dos carros que a gente mais tem procura aqui na loja, eu estou falando do Volkswagen Gol na versão Power, motor 1.6, ano 2010, famoso Gol G5, essa daqui que é uma excelente opção para você que está buscando um carro nessa categoria, um hatch com motor econômico, um motor bem bacana, aliás um motor 1.6 de 104 cavalos, ele conta também com câmbio manual de 5 velocidades e esse design bem clássico aí, que muita gente é apaixonada. Se você está interessado e está querendo saber o preço dele e todos os detalhes, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula o seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. Esse daqui que é ano 2010, lá em nosso site você também pode estar enviando uma proposta que vai diretamente ao proprietário desse carro aqui. Não sei mais delongas, vamos estar mostrando todos os detalhes para vocês. Se liga aqui na parte da frente, que bacana, se liga nos detalhes do farol desse carro, está muito novo, farol de neblina na parte de baixo, ele conta aqui com a chave com destravamento das portas e a abertura também do porta-malas, ele conta com os módulos nos vidros, se liga aqui, só de segurar o botão de destravamento ele já abre os quatro vidros para a gente. Se liga nas rodas de ferro com calotas, tudo impecável no aro 15, quatro pneus em estado ok. A gente tem aqui o retrovisor em cromado, as maçanetas também todas em cromado, detalhe com friso lateral escrito power em cromado também. Vamos estar abrindo aqui mostrando todos os detalhes para vocês. Na coluna da porta a gente tem esse adesivo em fibra de carbono, toda a parte do interior, os bancos, revestimentos com revestimento em tecido. Na parte da porta vidros dianteiros elétricos, travamento das portas, retrovisores elétricos também. Se liga aqui em toda a parte do interior dele, ele conta com manual e chave reserva, ajuste de altura do volante aqui na parte de baixo. Vamos estar dando partida aqui, mostrando todos os detalhes. Ele está com 144 mil quilômetros soldados, lembrando que é um carro ano 2010, mas conta com as revisões feitas. Se liga aqui na parte do painel dele, tudo muito bem conservado. Aqui a gente vai ter os vidros elétricos da parte traseira. Olha que bacana. Travamento dos vidros, rádio na parte central, ar-condicionado, tomada 12 volts, dois porta-copos, o câmbio manual de 5 velocidades, o cinto de segurança com o ajuste de altura. Se liga aqui na qualidade do banco, impecável. Uma excelente opção para você que está buscando um carro nessa categoria. É um veículo muito procurado, então se você tem interesse, não perca tempo e já corre lá para o nosso site. Vamos estar desligando ele aqui e passando lá para a parte traseira. Se liga aqui, na parte de trás, a gente vai ter encosto de cabeça e cinto de três pontas nas laterais e lombar. Na parte do meio, aqui a parte do vidro elétrico. Comporta aí sem problemas, quatro pessoas, consegue levar um quinto ocupante ali no meio também. E o porta-malas dele comporta aí mais de 285 litros de capacidade. Vamos estar fazendo aqui a abertura pela chave do destravamento. Ele conta com desembaçador traseiro, limpador traseiro e luz de freio. Os bancos são rebatíveis, então a gente consegue ampliar ainda mais os 285 litros de espaço de porta-malas que ele possui. O estepe desse veículo está sem uso. Se liga aqui, impecável. Então se você está buscando um veículo nessa categoria, um carro super bem conservado, não perca tempo e já corre lá em nosso site. classificarros.com.br Lá você vê o preço, simula o seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. Qualquer dúvida, o nosso WhatsApp está tanto na descrição desse vídeo quanto lá em nosso site. Ou você pode estar gerando uma visita até a nossa loja aqui no Jardim Guadabara, na rua Carolina Florencio, número 410, em Campinas. Esta é a classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.